Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra trazer uma excelente dica. É verdade, cara, é o grande jogo aí da nova temporada, o jogo que você tá em fim de jogo de futebol, meu amigo, você tem que ver essa dica. E nós vamos comentar um pouquinho sobre a grande versão, eu não tinha trazido anteriormente, mas saiu mais algumas atualizações posteriormente pra falar sobre a 5.0, e já estamos na 5.2 do patch do Goggins, que, cara, vamos ser sinceros, eu testei por alguns dias, e é o melhor jogo de futebol que temos, é a melhor opção de jogo de futebol que temos aí pra próxima temporada. Esquece EFC, esquece Futebol, um jogo mesmo pra você jogar um modo carreira, realista, jogar com seu jogador, se divertir, todas as narrações. Cara, é esse jogo do Goggins, tá, cara? Porque o jogo tá sensacional. Vou explicar um pouquinho melhor do que essa nova versão contém, e de fundo vocês também vão ver algumas imagens, depois nós vamos aqui jogar um pouquinho juntos ainda nesse vídeo, porque particularmente eu achei sensacional essa nova versão, 5.0, depois com a 5.2, e semanalmente também, ele está liberando constantes atualizações com muitas faces do futebol brasileiro, caso você queira ver todas essas novas faces que ele tá incluindo, na olhada no Insta dele, tá, cara, que no Insta dele ele tá postando direto, eu tô acompanhando lá, realmente são muitas novas faces que estão chegando a cada atualização que ele libera. Cara, é realmente sensacional, né, mano? De fundo vocês já estão vendo algumas imagens, e é claro, antes de comentar um pouquinho sobre isso, cara, clica no gostei aí pra poder atingir o máximo de número de pessoas possíveis, que tá afim de jogar um jogo de futebol de qualidade. Se inscreve aí, manda pro teu amigo também que tá querendo jogar um jogo de futebol, quer se divertir, tá cansado do FIFA, tá cansado do FC agora, tá cansado do futebol, cara, houve essa dica que eu vou falar pra vocês, que com certeza você não vai se arrepender, tá, mano? Você não vai se arrepender do jogo de futebol, mesmo se você não jogava pés nas antigas, dá essa oportunidade pro pés, pega o pés, né, cara? Lembrando que tem uma opção pra vocês conseguirem baixar junto com o jogo, vocês garantirem o pet junto com o pés, caso você não tenha o pés ainda, e, cara, instala e se diverte, tá, cara? Porque vale muito a pena, vale muito a pena. É, claro, só aquelas ressalvas que é sempre importante a gente falar, o pet, ele é um recurso exclusivo apenas para o PC, vocês sabem disso, muitas pessoas sabem, mas também tem muita gente que não sabe, muita gente chega perguntando, ah, posso jogar no PS4, PS5? Lembrando, se você joga no PS4, no PS5, aqui na descrição também, estarei disponibilizando links de um option file pra você que joga nesses consoles. Então, se você joga no PS4, joga no PS5, entra no option file que eu disse aqui na descrição. Se você joga pelo PC, aí sim, você vai poder estar garantindo esse pet que eu vou falar pra vocês hoje, tá, cara? Que é um recurso apenas para o PC. Aqui na descrição estarei disponibilizando ele, tá, cara? Você vai entrar lá no site, vai ter quatro opções. Na verdade, vai ter três, né, cara? Que ele acabou reduzindo, vou até entrar aqui novamente pra ver aqui junto com vocês. Mas aqui vai ter o site do Gogs pra vocês entrarem lá e darem uma olhada. E também vai ter o option file, obviamente, né, cara? O option file é você que joga nos consoles, você só tem esse recurso mesmo pra estar conseguindo jogar, através do option file, tá, cara? E também tem o do FIFA, tá, cara? Tem o do FIFA. Se você joga no FIFA, tá querendo baixar um pet do FIFA, também estarei disponibilizando pra vocês aqui na descrição. Mas vocês entrarem no site, quando vocês forem baixar o pet, quando vocês forem garantir, vocês vão ver algumas opções, tá, cara? Vocês vão ver algumas opções. Vocês vão ver a opção do Gogs do Pet, que vem junto com o PES 2021. Ou seja, você vai ter o pet completo e vai vir junto com o jogo. Se você não tem o PES 2021, se você não comprou lá atrás, se não baixou, e quer saber... Claro, precisa do PES 2021, isso é óbvio, né, cara? Então, se você não tem, você pega o PES 2021 junto com o pet completo, que é o pet que vai ter todos os conteúdos. Como eu já mencionei pra vocês, quase 20 mil faces licenciadas, feitas por ele. Temos mais de 25 narradores variados, brasileiros, internacionais, todos os narradores brasileiros, é basicamente aí que estão no cenário do futebol. Tem no pet, então vocês vão jogando e vai variando as narrações, isso é bem legal. Tem todos os placares de todos os... Tem o placar da Call, o placar da Eurocopa, que teve aí agora, o placar da Liberta, o placar da Globo, da Amazon Prime, de tudo, tá, cara? Então vocês vão jogando, se vocês for jogar a Master League, se vocês for jogar a Copa do Brasil, vai dar o placar lá da Amazon. Então, realmente, vai variando nisso, vai variando também os narradores, coisa que eu acho sensacional, tem todos os técnicos também, pra você fazer uma Master League, tem mais de... Deve ter uns 200 técnicos, tá, cara? Então todo técnico aí que aparece, ele cria e coloca lá pra você estar escolhendo pra começar a sua Master League. Cara, tem todos os... É claro, obviamente, todos os campeonatos, todas as bolas, e o que eu acho mais interessante, eu demorei um pouco pra trazer, porque ele tá liberando constantes atualizações semanais porque estamos no mercado da bola, tá, cara? Se você garantir aqui pelo link que eu estou disponibilizando pra vocês na descrição, vocês estarão 3 meses de suporte. 3 meses de suporte, ou seja, todas as atualizações que saírem daqui a 3 meses, vocês estarão garantindo gratuitamente, né, cara? Então você vai garantir uma vez e todas as atualizações nos próximos 3 meses você vai poder estar garantindo, tá, cara? Depois que passar esses 3 meses vocês podem ficar tranquilos que o patch é pra sempre, tá, cara? Mas vocês estarão recebendo todas as atualizações gratuitamente. Então é bom vocês pegarem agora, aproveitar que tá aí na janela de transferências, estamos tendo muitas transferências, atualizações semanais, e aproveitar e pegar agora, hein, cara? Pra ir já podendo usufruir de todas as atualizações. Eu experimentei um pouco também porque essas são as versões mais recentes, a POS 5.0, pelo menos essa que nós temos atualmente, quer que vocês vão garantir? Já contei todos os uniformes dos times europeus, alguns demoraram pra ser anunciados, por isso que ainda não constavam, mas agora já contei todos os novos uniformes dos times europeus, obviamente, dos brasileiros também, dos times brasileiros, é claro, os campeonatos são todos licenciados, isso daí vocês já estão até ligados já, La Liga, Premier League, tá, cara? Tudo licenciado, é também, é claro, o Ending que já tá no Real Madrid, o Mbappé também, obviamente, todas essas transferências, as transferências que estão sendo feitas diariamente no futebol brasileiro, também estão sendo colocadas diariamente também no patch, tá, cara? Então, cada vez que for recebendo uma nova atualização, vocês vão acompanhando lá pelo Instagram dele, que ele posta as novas faces que vão chegar a cada atualização, que mesmo as faces que já estão licenciadas, ele está melhorando, atualizando o estilo de cabelo, cada atualização, tá, cara? Então, realmente, fica tudo bem atual, isso eu acho bem legal também, aí vocês vão acompanhando lá e ele vai avisando no que vai lançando as atualizações, isso é bem legal. É claro, temos a opção só do patch, que é um pouco mais barato e tal, caso você não queira, garante, caso você já tenha o patch 2021, ou já tenha comprado outras versões do patch, já tenha o patch 2020 instalado, aí você pega só o patch, que aí é o patch completo também, possui mais de 300 GB, então você precisa ter 340 GB livre para poder estar baixando todos os estádios, porque tem todos os estádios da série A do Brasileirão e da série B também, tem os estádios da Europa, então você tem sim que se certificar que tem memória suficiente para você estar conseguindo baixar a versão maior, tá, cara? A versão completaça, que vai vir com todos os placares, todos os narradores, e aí você garante a versão normal, tá, cara? Mas é claro, tem a versão reduzida, que a versão reduzida nada mais é do que a versão com menos estádios, com menos narrações, menos placares, menos conteúdos no geral, porém, é claro, tudo atualizado, com as faces, com os uniformes, você também não vai perder a sua experiência, tá, cara? Mas ela é um pouco mais curta, tem menos estádios, como eu falei para vocês, e pesa menos, obviamente, né, cara? Porque tem menos conteúdo, então se você não tem tanta memória assim à disposição, você pega a versão reduzida, aí você tem tanta versão reduzida, tanta versão reduzida também que venha com o jogo, aí você escolhe melhor a hora que você quer, e é claro, também tem outras versões adicionais como o do Legends, tá, cara? O patch Legends, que ele é um patchzinho bem baratinho, é só para vocês poderem jogar com os Legends todos lá licenciados, é realmente com as equipes lendárias e com os jogadores lendários que já se aposentaram, isso também é outra coisa bem da hora, né? É claro, fora outras coisas que eu já mencionei para vocês, que eu já falei em outros vídeos, estou no caso para ficar falando aqui para vocês, que tem os mods, que vocês colocam mods da Master League, que você coloca a equipe que você vai jogar, aí tem tudo lá licenciado da Master League, a prova de imprensa, os presidentes, os dirigentes também estão lá licenciados, claro, fora os jogadores, fora tudo, né, cara? O CT, então realmente passa um realismo, esses patches passam um realismo muito da hora, por isso que eu sendo bem sério com vocês, tá, cara? Eu jogo UFC sem problema nenhum, eu jogo Team Team, eu tento jogar em fútbol, não jogo tanto assim, né, cara? Quando eu estou no meu tempo livre, mas esse patch eu jogo bastante mesmo, tendo enjoado por muito tempo do PES 2021, porque é um jogo que está há muito tempo aí, né, cara? Porém o patch deixa o PES 2021 bem realista e bem mais divertido, tá, cara? É claro, graficamente também o jogo fica bem mais bonito, porque as faces são melhoradas, o gráfico em si, a iluminação, as câmeras são tudo melhoradas, então graficamente o jogo fica mais bonito do que era o PES 2021, então isso também dá pra garantir, dá pra gente falar que é basicamente um jogo novo, né, cara? Um jogo novo aí de futebol. E dentre as opções que nós temos aí a expulsão principalmente pra agora, a nova temporada europeia aí, que vai começar agora aí com os novos uniformes, a melhor opção que temos, né, cara? Porque vai lançar o FIFA, vai lançar o iFootball, mas a melhor opção que temos, é claro, é o jogo com patch, né, cara? Vamos ser sincero que deixa o jogo ainda mais realista, então se você tem PC, meu amigo, você tem PC e tal, você procura aí as especificações do PES 2021, se você tiver um PC que rode, creio que vai rodar de boa porque o PES 2021 é bem leve, cara, não perde tempo, não perde tempo, que com certeza, velho, é bem mais barato inclusive do que o UFC, que o UFC você vai pagar aí 300, 400 reais, não tem brasileirão, não tem quase nada, e o patch você pega um valor bem menor e se diverte muito mais, tá, cara? Se diverte muito mais porque vai ter tudo que pode ter um jogo de futebol o patch oferece, né, cara? Então é algo que eu acho muito bacana e eu sempre recomendo, né, cara? Eu sempre recomendo, temos essa parceria há bastante tempo, eu sempre recomendo para o pessoal que fala ah, mano, é um jogo bom aí que você indica para nós de futebol aí para se divertir, realmente na sua sincera opinião, né, cara? Porque como eu falo para vocês, também tem uma parceria com o patch de FIFA, vou fazer parceria também com outros patch de outros jogos, mas, cara, sendo bem sério com vocês, um jogo assim que oferece maior atmosfera para você que quer fazer uma carreira realista, cara, é o patch, é o patch 21 com patch, né, cara? Não tem outra porque é diferente do FIFA, o FIFA não dá para colocar narrações, não dá para colocar estádios licenciados, o patch já dá para colocar tudo isso, dá para colocar tudo no patch, né, cara? Então realmente fica muito bacana e por isso que fica pesado também, né? Vou falar para vocês por isso que fica bem pesado porque o jogo realmente fica bem enxutão, né, cara? Fica bem enxutão com muitos conteúdos e é bem rápido também a instalação, demora um pouco por conta dos carregamentos dos arquivos, mas é bem fácil, você acompanha aí o tutorial, você baixa no mesmo dia, você já se diverte aí com o jogo, mesmo que você, como eu falei para vocês, você não tem o patch 21, baixa aí e se diverte, e dentre as opções também que aqui nós temos aí à disposição, ele é um dos únicos que não trava em modos do jogo, como a Master League, muitos patch travam, né, cara? Ele não trava, eu jogo ele diariamente, basicamente, e eles não travam, tá, rapaziada? E tivemos atualizações, é claro, ele disponibilizou uma lista aqui que eu vou mencionar rápido para vocês, atualizações nas narrações, que ele coloca constantemente também, as narrações, por exemplo, teve a Eurocopa aí, os narradores narraram a Eurocopa, você vai jogar uma Eurocopa? Ele pegou as falas atualizadas aí e colocou no jogo, então, as narrações são constantemente atualizadas, a galera que comprou lá atrás, quando eu fazia lá no começo, que ele estava começando também, estava migrando para o YouTube, muitas pessoas criticavam as narrações, né, cara? Porém, hoje em dia falam que as narrações melhoraram muito, que a cada atualização que vai saindo, eles vão colocando novas falas e vai ficando cada vez mais rica em diálogos, as narrações, isso é bem da hora, né, cara? Isso é bem da hora, né, mano? É de mostrar, é claro, as transferências do Brasileirão, nos números, na camisa, nas faces, no valor de mercado também, que na Master League é algo que eu passei essa observação para ele num vídeo que eu fiz, em que os valores dos jogadores estavam muito errados, né, cara? Tinha um jogador que você jogava, que era a promessa da base que o jogador custava 2 milhões e tinha um jogador que tinha 40 anos que custava 50, tá ligado? Então eu passei essa observação para ele, ele viu no meu vídeo e começou a colocar os valores dos jogadores segundo o Transfer Market, então tem esse realismo também na Master League, isso é bem legal, tanto para a Série A quanto para a Série B, lembrando também que tem Série C, não tem a Série C em si, porque não tem, mas todos eles ficam nos outros da América Latina, tá, cara? Então se você quiser pegar uma equipe da Série C e fazer uma carreira, tem lá elas também, tá, cara? licenciadas e tal, com os faces, então isso realmente é bem legal, tá, cara? É bem legal, é um diferencial aí bem bacana, tá, rapaziada? É um diferencial bem bacana que muitos poucos jogos, né, cara? Muitos poucos jogos, para se dizer nenhum, oferecem hoje em dia e é claro, tivemos a atualização, só nessas duas últimas atualizações, os uniformes de 140 e uma equipes, ou seja, sendo muitas delas europeias, que a maioria das equipes europeias apresentam novos uniformes para a próxima temporada e das seleções também, tá, cara? Das seleções aí que jogaram a Copa Médica, que jogaram a Eurocopa, também tiveram seus uniformes atualizados, também ele atualizou graficamente o jogo, tá falando aqui que ele atualizou os gramados do jogo, que traz-se uma textura bem mais realista do que tínhamos anteriormente no patch, é claro, principalmente dentro do PES 21, então isso é realmente bem da hora, né, cara? Também tem o modo Copa, que temos a opção de vocês poderem substituir a Copa Konami por alguma Copa da sua preferência, tem até os estaduais, tá, rapaziada? Os estaduais, o Campeonato Paulista, então é bem da hora, tá, cara? Sul-Americana também, então realmente é uma inclusão de... Ó, falou que a adição de uma liga, Brasileirão CLC, depois vou dar uma olhada também, provavelmente substituir uma liga que não seja tão significante assim, né, cara? Que a galera não utilize tanto, é a adição de uma nova jogabilidade, que também tem um menu que vocês podem mexer na jogabilidade, podem mexer em muitas coisas, tá, cara? Escolher o placar que você quer jogar, escolher a roupa do juiz, escolher tudo, tá, cara? É a atualização na iluminação do menu e a adição, só nessa última atualização que saiu essa semana, 855 faces, tá, cara? 855 faces. E eu falei pra vocês, eu fico surpreso porque eu acompanho lá ele no Instagram e tal, todas as faces que vai sair, ele posta lá, mais de 10 lá, todas as faces que ele tá produzindo e realmente, cara, é bem impressionante o nível de qualidade, né, cara? Das faces que ele coloca. É claro, eu não vou me prolongar muito ficar falando, enxerindo linguiça, eu só mencionei aqui algumas coisas que eu separei pra conversar um pouquinho sobre esse jogo. E, é claro, sendo minha opinião bem sincera com vocês aí pra próxima temporada, se vocês querem um jogo de futebol legal aí, é claro, se você joga online, se você gosta de jogar online, não tem como jogar online ele porque a própria Konami já desligou os servidores dele há muito tempo, né, cara? Então, ele é um jogo perfeito pra você que gosta de jogar modo carreira. Carreira de jogador, carreira de treinador, realista. Cara, ele é um jogo bem indicado. Se você quer um jogo assim, cara, quer jogar com o brasileiro, quer jogar com essa equipe do coração, é óbvio que ela é a melhor opção hoje, né, cara? Porque o FIFA nem sequer tem brasileirão, tem o modo carreira, mas ele nem sequer é brasileirão e o e-futebol nem modo carreira tem, né, cara? Então, eu gosto bastante de usar ele por causa disso. Eu gosto de pegar o São Paulo, vocês sabem que equipe que eu torço, fazer uma carreira bem realista nele, fazer contratações, realmente é bem da hora, tá, cara? Eu me divirto muito e eu recomendo muito vocês testarem aí, depois darem o feedback de vocês aqui nos comentários o que você achou, tá, cara? O que você achou aí se você curtiu e tal. E, é claro, observações pra estar melhorando, que a galera constantemente me manda, ah, mano, eu vou falar pra ele colocar tal face, fala pra ele colocar tal conteúdo, que eu vou lá e repasso pra ele pra sempre ir melhorando ainda mais o jogo, tá, cara? E é isso, tá, rapaziada? Dá uma olhada aí na descrição aí, tá os links aí pra você ver a opção que mais se enquadra com a sua preferência e com a sua escolha. Eu fico no praquê, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhuma informação. Até a próxima. E falou!